Eu vou correr atrás do sol Eu vou caindo na estrada Eu vou correr atrás do sol Eu vou caindo na estrada Eu vou correr atrás do sol Eu vou correr pelo litoral Curtindo a linha do horizontal Curti o castelo na beira do mar E vou correr até o chá Água potável Pra beber É me hidratar É me hidratar Soberviver Eu vou correr atrás do sol Ou água apertado Seja água de cor Seja água de cor Qualquer coisa que faça Ali atrás de baixo do suor Bate do sol Que não vai ser uma onda Esquebrar Eu vou correr atrás do sol Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar